Deus Todo-Poderoso, aqui estou eu, Senhor, delante de Vuestra face, meu Deus, grandioso é o Vuestro nome, meu Padre. Aleluia! Grandioso é o nome de Deus. Glória, glória a Jesus. Aleluia! Deus, grandioso é o Vuestro nome, Padre. Eu entrego em Tu mano, meu Deus, a vida de meu tio Pablo, meu tio Pablo da cidade de Frei Paulo. O que aconteceu, Padre, esta noite eu tive um sonho onde eu olhei meu abuelo falando com outra pessoa e demonstrando preocupação com meu tio Pablo. e eu, quando acordei por a manhã, pensei que o Senhor estava a dar-me uma revelação de que eu devo orar por meu tio Pablo. Sim, Senhor, eu agora, hoje, 25 de fevereiro de 2013, estou aqui, no Éden, fazendo oração por meu tio Pablo, de Frei Paulo Sergipe, Brasil. Senhor, eu entrego em Tu mano a vida deste meu tio, Padre. Eu pido a Deus que o Senhor venha a fazer a obra na vida dele. Este homem, Senhor, é uma pessoa, Padre, que sempre teve uma vida boêmia, envolvida, aos placeres, envolvida, a bebida alcoólica, e agora está com mais de 50 anos. Hace alguns anos que eu não tenho mirado ele, mas eu pido a Deus que o Senhor venha a ser a obra de meu Deus na vida de meu tio. Ponga Tu mano poderosa para dar, Deus, vitória a meu tio Pablo. Sim, Senhor, venga a salvar a alma de meu tio Pablo, Deus. Venga a dar a ele vitória, Senhor, contra o vício da bebida alcoólica. glória a Jesus, glória a Deus, glorioso é ver o nome de Deus. Tomem Tu mano, Padre, a vida de meu tio Pablo. Venga, Deus, liberá-lo, Deus, de los vícios. Venga, Deus, a salvar sua alma, Padre. penso, Deus, que poucas vezes na minha vida eu fiz oração por esse mito, Deus. Oh, Senhor, muitas vezes nós, na vida, só pensamos nos nossos problemas e deixamos de orar por pessoas, Deus, que estão necessitadas, pessoas de nossa própria sangria. Eu entrego em Tu mano, a vida de meu tio. Venga, salvá-lo, Deus. Venga, dar a meu tio a vida eterna. Venga, librá-lo, Deus, de la muerte. Venga, Senhor, a operar milagros em la vida de meu tio, Pablo, Deus Todo-Poderoso. Venga, librá-lo del vício, del álcool. Se estuver algum peligro a suceder sobre sua vida, que o Senhor venga a hora a agir e venga a dar vibramento para meu tio. venga, Senhor, com Tu poder a dar vida e salvação a meu tio. Alabado seja o nome do Senhor. Alabado seja o nome de Jesus. Hace, Deus, operação de milagros em la vida de meu tio, Pablo. Glória, glória a Deus. Hace, Senhor, Deus, operação de milagros em la vida de meu tio, Pablo. A sangre de Jesus tem poder, Senhor. Mira, Deus, os problemas em la vida de meu tio, Pablo, para dar a Ele a vida, Senhor, para dar a Ele a cura, Senhor, de alguma doença ou enfermidade que está que está em sua vida. a sangra de Jesus tem poder, a sangra de Jesus tem poder. Estou aqui caminhando por o jardim de Levin, aleluia, alabado de meus filhos, com o poder. Vem, salva a Deus, a meu tio, Pablo. Deus Todo-Poderoso, envia mensajeros para falar de Deus para Ele. Vem, Senhor, a sua operação de salvação na vida de meu tio, Pablo. A sangra de Jesus tem poder. Salva, Senhor. Salva, meu tio, Pablo, do pecado, Deus. Libra, Deus, dos vícios. Libra, Deus, meu tio, de todas as coisas malas, Senhor. Libra, ele da morte, que ele possa ter um encontro com Jesus Cristo. Glória, glória, glória a Deus. Vem, Senhor, a salvar meu tio, Pablo. Deus Todo-Poderoso, perdóname, puesto que, quando tive oportunidade de estar com Ele, eu não lhe prediquei a palavra, depois, tive aquele tempo que estive desviado de vossa presença, e, ainda mais, me contaminé com Ele em as coisas erradas a meu tio Pablo, Deus. Eu não disse, Deus, o que deveria ser, orar por Ele, predicar o Evangelho para Ele, Senhor Deus Todo-Poderoso. venha dar vida eterna a meu tio Pablo, venha dar a Ele tua gloriosa salvação, Deus. Salva, 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 a meu tio Pablo. Se algum mal está para suceder em sua vida, venha impedir agora, Deus. se está para Ele morrer sem conhecer a Jesus, sem ter a salvação, que Ele se venha impedir agora, venha dar a Ele mais uma oportunidade para servir a Cristo, para alcançar a salvação em Deus. Glória, glória a Jesus. Eu entrego em tua mão, Deus, mientras caminha no Jardim de Léden. Eu pido a Deus, venha salvar a meu tio Pablo, Senhor. Venga salvar a meu tio Pablo, em nome de Jesus Cristo, é o que pido. Amém.